Olá, olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, anfitriã das nossas webséries aqui pelo nosso canal do Sapiência, e hoje estamos aqui para inaugurar mais uma dessa série de conversas em que a gente debate não só o concurso, a carreira, mas também elementos ligados ao ofício do diplomata, ao dia a dia da conjuntura internacional. Não tem outro jeito de iniciar 2023 sem ser discutindo as características da política externa brasileira a partir da consolidação de um novo governo, que tem outras diretrizes e que vai trazer à tona uma série de novas prioridades. A gente vai percorrer uma série de atores estratégicos do Brasil, países com quem o Brasil mantém um relacionamento importante e que merecem a nossa atenção para fazer uma análise, um balanço do que vem pela frente em matéria de inserção internacional. Para esse primeiro papo, eu tenho o prazer e alegria de receber aqui um pesquisador de primeira linha e um amigo muito querido, Lucas Martins, que fala conosco direto dos Estados Unidos, do grande estado da Pensilvânia, onde ele inclusive atualmente se dedica à pesquisa. Lucas Martins, ele tem feito doutorado na Temple University, uma tradicional instituição norte-americana. Vou deixar ele se apresentar um pouco mais, dizer um pouco da relação dele com os estudos em Estados Unidos e ele vai nos ajudar a entender um pouco mais dessa relação bilateral tão importante, do que nós temos sobre a mesa agora, quais são as perspectivas e os desafios que se colocam diante de nós. Então, Lucas, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigada por fazer parte de mais um projeto nosso aqui do Sapiência e, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência, para que eles entendam um pouco mais como é que você foi parar aí na Pensilvânia e o que é que você está estudando. Bem, muito bom estar aqui com a sua audiência qualificadíssima, com os alunos, com todos aqui que fazem parte dessa grande conversa. Bem, eu estou na Pensilvânia, na Universidade Temple, fazendo um doutorado especificamente nas relações entre Estados Unidos e América Latina, que é a grande paixão acadêmica do meu coração. O mestrado também foi nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Georgia, que é no sul dos Estados Unidos, uma região com várias particularidades, muito diferente do contexto que nós temos aqui na Pensilvânia. Então, os Estados Unidos, definitivamente, mais do que presentes na minha vida, acadêmica e pessoal também, porque já são quase quatro anos vivendo aqui e vivendo e atuando na academia. Tem sido muito gostoso. Muito bem. Então, olha só, você vai ter a função aqui de falar com a gente pelo viés acadêmico e de pesquisa, claro, como profissional, mas também a partir da perspectiva de quem está vendo isso acontecer em loco, vivendo essas relações. Eu vou começar, claro, enfatizando o que provavelmente a nossa audiência já sabe, de que a relação com os Estados Unidos para o Brasil é uma relação super especial. Tem vários elementos históricos que a gente poderia destacar. Ano que vem, em 2024, 200 anos de relações bilaterais. Nós temos nos Estados Unidos um dos nossos mais importantes parceiros comerciais, uma série de projetos importantes em matéria de desenvolvimento, acesso à infraestrutura, pesquisa, enfim, né? Do campo militar, de indústria de defesa até meio ambiente, a agenda é vastíssima. Agora, também existem desafios, existem particularidades que, em relações assimétricas como essas, não podem ser ignoradas. A gente está falando aí de dois países muito diferentes. Portanto, é uma relação complexa de ser analisada. Eu queria te fazer a primeira pergunta justamente nessa direção, considerando que, de um lado, os Estados Unidos são especiais para o Brasil, independente do governo que esteja à frente da nossa política externa, mas, ao mesmo tempo, um país com quem nós temos tantas diferenças, o que é que existe no horizonte, o que tem pela frente quando a gente fala em política Brasil e Estados Unidos no contexto desse novo governo? Bem, a relação entre Brasil e Estados Unidos, ela é interessante porque ela tem se marcado, tem se destacado por ser muito estável. Estável independentemente de quem esteja no poder, independentemente se há ditadura no Brasil ou não, a relação sempre é muito próxima. Você vai se lembrar que Getúlio Vargas e Roosevelt, por mais que fossem muito diferentes do ponto de vista político, eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial. E, também, ao longo dos anos que se passaram durante a ditadura militar, houve uma proximidade muito intensa entre os dois países, principalmente com Richard Nixon, que ficou conhecido com aquela frase, onde o Brasil se inclinar, assim vai se inclinar também a América do Sul. E essa relação, ela é estabelecida não só por relações entre presidentes, mas, sobretudo, também por uma relação econômica, que é muito interessante. Hoje, os Estados Unidos constituem o segundo maior parceiro comercial do Brasil, já foi o primeiro, foi ultrapassado pela China, mas os Estados Unidos, ao longo das últimas quatro, cinco décadas, sempre ali no pódio dos três maiores parceiros comerciais do Brasil. Mas, obviamente, que uma relação boa entre dois presidentes, uma relação em que há temas de identificação, sempre aproxima, ainda mais os dois países. É o caso do momento que nós vivemos agora. Biden e Lula têm, obviamente, pontos de contato que são muito marcantes. O primeiro que eu destacaria é o fato que temos uma proximidade política, no sentido de que os dois presidentes vivenciaram pontos muito similares nas suas eleições presidenciais. Biden em 2020, Lula em 2022, vencendo candidatos de extrema-direita, Bolsonaro, Donald Trump, com a mesma narrativa de fraudes eleitorais, de fake news. Portanto, há uma relação muito similar no sentido político e também uma identificação de pautas. O que mais aproxima Brasil e Estados Unidos hoje, sem dúvida alguma, é a questão climática. E a questão climática é uma prioridade da gestão do democrata Joe Biden, no sentido de que é necessário pensar nessas questões para garantir um futuro sustentável. E o novo governo brasileiro, do presidente Lula, claramente tem essa questão com muita prioridade. Marina Silva, nova ministra do Meio Ambiente, muito experiente nesse sentido, já foi ministra do Meio Ambiente. O Brasil também designou o embaixador Luiz Alberto Figueiredo para ser o representante dessa questão climática em nome do governo brasileiro. Uma posição muito parecida com o John Kerry, que está lá nos Estados Unidos, atuando também na questão climática. Ou seja, até na estruturação da questão climática, Brasil e Estados Unidos têm se identificado muito. Por isso que eu digo que, por mais que exista, de fato, uma relação consolidada, que vai além da relação entre dois presidentes, quando estes dois presidentes se alinham, do ponto de vista político, ideológico, até de visão econômica, as coisas tendem a serem ainda mais facilitadas, como é o momento de agora entre Lula e Joe Biden. Lucas, você levantou a bola para eu justamente trazer esse encontro, que já teve lugar em 2023, no início desse ano, e que capturou a atenção de todo mundo. Quer dizer, houve efetivamente a reunião tão esperada entre Lula e Joe Biden nos Estados Unidos, a convite do presidente norte-americano, em que vários dos atuntos que você mencionou apareceram com bastante força. A questão da democracia, a preocupação com a desinformação, assim como pautas como comércio, meio ambiente e por aí vai. Eu queria te ouvir a respeito desse encontro. Então, o que você destacaria dessa reunião? Ela é simbólica, além de tudo, porque a gente sabe que o governo brasileiro tratou isso como uma prioridade, é das primeiras viagens que o novo governo realizou também, logo depois das viagens aqui na América do Sul, deve viajar muito em breve para a China. Então, a ideia é também sinalizações simbólicas. Mas, do ponto de vista prático, o que a gente pode extrair dessa visita? E também queria te ouvir sobre as repercussões. Aqui no Brasil, é claro que a gente acompanhou a mídia, as análises que foram feitas e também as manifestações oficiais. Mas como é que ressoou essa visita do presidente brasileiro nos Estados Unidos? Bem, primeiro eu destacaria as questões que são simbólicas aqui. A primeira delas é que, assim que o presidente Lula foi eleito, o primeiro chefe de Estado do planeta que mandou uma carta, uma mensagem de cumprimentos ao presidente Lula, foi o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. E por que isso é interessante destacar? Porque, de fato, não é comum que o presidente dos Estados Unidos seja o primeiro a reconhecer, a mandar cumprimentos ao presidente brasileiro. Isso já é uma demonstração simbólica da importância que Joe Biden coloca no Brasil como um parceiro estratégico na América do Sul. Outro ponto também que é interessante, o convite para que Lula fosse a Washington, já existia antes mesmo da posse. Muitas pessoas, muitos analistas colocaram com muita prioridade a questão de que Lula já estava em Washington poucos dias depois da sua posse, mas vamos lembrar que Lula só não foi até Washington porque, enfim, houve conflitos de agenda, esperou um pouco mais para assumir a presidência efetivamente antes de visitar o Washington, mas esse convite já existia antes, mais uma sinalização. Agora, o que nós temos que reconhecer também é que Joe Biden está à procura de amigos na América do Sul. É um momento muito interessante para pensar no nosso continente, porque se você olha para os nossos países vizinhos, poucos deles têm uma política que se identifica de uma forma alinhada aos Estados Unidos necessariamente. A Colômbia, no ano passado, em 2022, elegeu o seu primeiro presidente efetivamente de esquerda da sua história, o Gustavo Petro, que necessariamente não é um símbolo de alinhamento automático aos Estados Unidos como representava o seu antecessor, que era um político de centro-direita, o Ivan Duque, que até então era o maior parceiro da América do Sul, do Joe Biden. E também no Chile você vê a eleição do Boric também, que é um político de esquerda, e a consolidação também da vitória da esquerda em alguns países da América Central, como é o caso de Honduras, como é o caso da Costa Rica. E também, quando nós analisamos quem são os políticos que não necessariamente estão de esquerda na América do Sul, você vai encontrar algumas economias que são um pouco menores, como é o caso do Equador, o caso do Paraguai, que agora se aproxima também das suas eleições presidenciais, que se avizinham agora, neste ano, e que provavelmente também serão vencidas por um candidato de direita. Ou seja, os Estados Unidos procuram um interlocutor que possa fazer com que ele dialogue com toda a região. E, obviamente, com Bolsonaro era um pouco mais difícil, por conta de todas as questões ideológicas e de visão política que o ex-presidente tinha. E agora, com o Lula, existe uma perspectiva de um diálogo maior, de uma ideia de uma conversa mais ampla que o Lula possa ajudar Joe Biden a conseguir conversar com outros parceiros dentro da região. Muitas pessoas vão se lembrar também da ocasião da Cúpula das Américas do ano passado, que foi um evento dramático para os americanos, primeiro porque eles sediaram a Cúpula das Américas em Los Angeles, e também por uma quase ausência completa de presidentes da região que participaram desse evento. Foram pouquíssimos. Você deve se lembrar que Bolsonaro confirmou a sua presença nos últimos segundos da possibilidade que ele tinha de aceitar o convite ou não, e teve uma reunião extremamente fria com Joe Biden. As cenas são até um pouco curiosas do ponto de vista diplomático, os dois presidentes muito distantes um do outro. A presença do Gabriel Boric foi uma das poucas que nós tivemos do ponto de vista de presidentes. A presença do presidente Ivan Duque, da Colômbia, foi ali a que mais se aproximou ideologicamente do Joe Biden, mas naquele momento Ivan Duque estava nos últimos dias do seu governo. Logicamente que depois que Ivan Duque retorna à Colômbia, três semanas depois, Gustavo Petro estava no comando da presidência daquele país. Portanto, por isso que Joe Biden tem um interesse tão profundo com relação ao relacionamento com o Lula, porque quer dialogar com a região, quer dialogar com a América do Sul e também com outros países da América Central. Uma série de sinalizações, obviamente que a presença do Lula tão rapidamente logo depois da posse evidencia que há uma proximidade, como eu comentei, ideológica, política, no sentido econômico também, com relação a parcerias eventuais que esses países terão. A questão do fundo Amazônia está em discussão, provavelmente teremos novidades muito em breve com relação a essa parceria Brasil-Estados Unidos, parcerias também no sentido da questão racial, que pela primeira vez aparece no comunicado entre os dois presidentes, de Brasil e Estados Unidos. Questão racial, o reestabelecimento de uma parceria estratégica entre organismos federais, de governo, entre o Brasil e Estados Unidos, no sentido de promover parcerias de cultura, parcerias de empoderamento da população negra. Ou seja, há vários pontos de contato que nós temos boas perspectivas. Eu destacaria esses dois, perspectiva ambiental e perspectiva da questão racial, que foram dois temas que foram destacados no comunicado que foi emitido pelos dois presidentes. Se a gente consegue ter uma ideia sobre quais serão os pontos de contato com relação a dois presidentes, dois governos, sempre nós temos que fazer a nossa lição de casa de conferir o comunicado conjunto que é publicado pelos dois presidentes. Ele sempre é uma boa bússola para sabermos o que está por vir. Excelente. Inclusive, já fica a dica para quem está se preparando aí para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Esses documentos, que são públicos, eles são material fundamental no nosso processo de preparo para esse concurso. A gente utiliza nas aulas, geralmente, inclusive para resgatar historicamente alguns padrões, comparar períodos históricos. Então, super importante essa dica que o Lucas nos traz. E, Lucas, não vou deixar você fugir da minha pergunta sobre as repercussões aí nos Estados Unidos. Se falou sobre essa visita nas grandes mídias em relação ao impacto que isso possa ter tido, ou foi uma cobertura um pouco mais restrita, mais limitada? Como é que foi aí nos Estados Unidos a presença do Lula, a volta do Lula ao poder e essa possibilidade de identificação que você citou? Bem, a eleição do Lula em si foi bem destacada do ponto de vista da imprensa norte-americana, até pela similaridade que teve com a eleição de 2020. A visita em si do presidente Lula, até pelo fato de que o ex-presidente Donald Trump foi citado várias vezes pelo presidente Joe Biden na discussão dentro da Casa Branca, também fez com que essa visita fosse bastante repercutida nos canais de comunicação aqui nos Estados Unidos. Mas o tema mais interessante que foi destacado aqui foi exatamente a questão que está mais efervescente no momento, que é a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. O Brasil tem uma posição muito clara nesse sentido, de até construir um grupo de países que não estejam necessariamente envolvidos na guerra, que poderiam dialogar com Vladimir Putin uma maneira de encerrar esse conflito que já tem um ano. E, do ponto de vista americano, é interessante observar como essa frase, esse tipo de pensamento da parte do Brasil, da parte do presidente Lula, como eles repercutem aqui. Porque o conflito Rússia-Ucrânia no contexto americano basicamente se divide em duas partes, que é a parte autocrática e a parte democrática. É assim que nós discutimos aqui a questão da Rússia e da Ucrânia. Então, por mais que a vontade do Itamaraty, a vontade do governo brasileiro seja estabelecer um grupo de países neutros, digamos assim, para que possam dialogar a paz, o que soa para os americanos e principalmente também para os países do Ocidente é que o Brasil não quer se comprometer numa discussão que para muitos agentes políticos aqui parece um tanto óbvia. Nós estamos falando dentro da visão ocidental de uma luta entre democracia e autocracia. Por isso que o Brasil hoje deveria repensar a forma como se comunica nos países ocidentais no sentido de que não seja necessariamente associado eventualmente a Putin, no sentido de que estaria defendendo uma autocracia russa. Então, esse é o cuidado mais especial que o governo brasileiro deve ter, porque por mais que faça sentido a discussão, a ideia de criação de um grupo de países neutros dentro do contexto doméstico brasileiro, aqui nos Estados Unidos soa como se o Brasil não quisesse necessariamente se associar às vontades e ao regime democrático da Ucrânia. Excelente! E aí, para encerrar esse nosso papo, eu queria justamente aproveitar essa deixa e te perguntar sobre quais são os pontos de fricção, onde eventualmente pode haver falta de coesão entre Brasil e Estados Unidos. Você acaba de citar a Ucrânia, que eu particularmente concordo que tem aí uma série de rusgas a serem trabalhadas, mas existem alguns outros aspectos que você destacaria como uma espécie de checklist de observação permanente daqui para frente? Eu vou sublinhar dois pontos principais. Obviamente que o principal interesse americano com relação ao Brasil sempre será a economia. Há empresas americanas que estão instaladas no Brasil, então a defesa desses interesses sempre será prioridade dos Estados Unidos. E se o Brasil não consegue fazer a sua lição de casa no sentido de promover uma estabilidade da sua economia, uma estabilidade política também, obviamente, que os Estados Unidos ficarão bastante preocupados e exigirão, como exigiram durante o governo Bolsonaro, enviaram representantes, sublinharam que o Brasil necessitava de alinhamento dos poderes, alinhamento dos poderes no sentido de promoção de eleições livres, eleições justas. Então os americanos observam com muito cuidado a situação da política no Brasil, as invasões que nós tivemos nos três poderes, em Brasília, são efetivamente um ponto de muita atenção da parte dos americanos, então, obviamente, que os americanos estão cuidando dos seus próprios interesses e o Brasil precisa fazer a sua lição de casa, uma economia estável, uma economia inclusiva e uma economia também que reflita a sua questão política, o ambiente político. O ambiente político estável é prioridade dos americanos porque garante os interesses da parte das empresas americanas que estão instaladas no Brasil. E com relação à Ucrânia, obviamente, que já ficou muito claro que o governo americano ignorou completamente a sugestão do presidente brasileiro, Lula, porque poucas semanas depois de ter se encontrado com o Lula, o presidente Biden já estava em Kiev, já estava ali abraçando Vladimir Zelensky, já declarando mais uma vez um apoio irrestrito à Ucrânia e por isso que essa questão da Ucrânia será basicamente o ponto maior de discussão e de dissenso entre as duas nações. Obviamente que para que os Estados Unidos mantenham essa boa conversa com o Brasil terá, obviamente, de respeitar a posição brasileira diante desse cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia, afinal, mais uma vez repito para vocês, os Estados Unidos estão em busca de amigos na América do Sul e talvez o Brasil seja o candidato maior. Excelente! Bom, tivemos essa aula, essa chance de aprender com o Lucas Martins. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade, eu agradeço muito, seja sempre bem-vindo aos nossos projetos aqui do Sapiência. Para você que nos acompanhou nesse encontro, deixo o convite para seguir conosco nessa websérie e também para explorar os vários conteúdos que nós já produzimos aqui anteriormente, tanto nesse canal quanto nas outras várias redes do Sapiência, nossa revista, outras webséries e uma série de materiais, inclusive e-books, que versam sobre o concurso, a carreira e as particularidades da vida de um diplomata. Então, Lucas, obrigada, volte sempre e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!